Guerreiro Já fui guerreiro Já fui suzá Guerreiro Já fui guerreiro Já fui guerreiro Já fui suzá Eu disse pra você ficar a miúda Porque as coisas não estão de brincar Agora some se adianta Desgruda Você matou por isso tem que sambar Sambar Guerreiro Já fui guerreiro Já fui guerreiro Já fui suzá Guerreiro Já fui guerreiro Já fui guerreiro Já fui suzá Não vou jogar conversa fora neném Eu dei um toque e você não se ligou Ficando nessa você vai entrar bem Era uma sopa mas você vacilou Sambar Guerreiro Já fui guerreiro Já fui guerreiro Já fui suzá Guerreiro Música 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 Música